Comunidade Batista Brasileira Comunidade Batista Brasileira No Sul da Flórida Comunidade Batista Brasileira No Sul da Flórida Essa é a igreja Batista Brasileira Essa é a igreja que Deus me deu Comunidade de Deus me deu É a igreja que Deus me deu Essa é a igreja que Deus me deu No Sul da Flórida Essa é a igreja que Deus me deu Obrigado.